Acho que dessa vez eu vi algo que estava parado e se moveu Nunca vi nada receber minha ligação tão rápido e responder De outra forma, mais uma vez eu vou perguntar quem é que está aí Hoje não tem sessão de copo, quer fazer o favor então de se apresentar Você vem do futuro, eu te espero bem aqui Esclarece o obscuro, me faz a hiperconectividade rolar A perna no ar, hiperconectividade, irá lá Em mil anos de minha vida nunca imaginei que isso fosse acontecer Foi um pé e depois o outro, na verdade nada é mais simples que levitar É só começar Você vem do futuro, eu te espero bem aqui Aqui, esclarece o obscuro, me faz a hiperconectividade rolar A perna no ar, hiperconectividade, irá lá A perna no ar, hiperconectividade, irá lá Acho que dessa vez eu vi algo que estava parado e se moveu A perna no ar, hiperconectividade rolar A perna no ar, hiperconectividade rolar A perna no ar, hiperconectividade rolar A perna no ar, hiperconectividade, irá lá A perna no ar, hiperconectividade, irá lá Irá lá Irá lá